Glória a Deus, 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 glória a Deus. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho, olha o plenário, olha aí o Congresso Nacional, olha como nós estamos aqui hoje, tivemos a felicidade para honra e glória do seu Jesus de encontrar esses jovens, um encontro marcado com Deus, é um movimento de jovens na política, para honra e glória do seu Jesus. Hoje o que está acontecendo no nosso país, o que vem acontecendo no nosso país, é que tem um povo clamando, tem um povo clamando, adorando o Senhor, a guerra espiritual contra principados e potestades, tem igrejas que estão se levantando em clamor pela nação, estão se levantando em clamor pela nação e eu venho pedir aqui a todos, todos os cristãos do país, estou falando para mais de 160 milhões que venhamos permanecer em oração em clamor ao Senhor, é Deus que vai nos dar vitória. Então é uma mensagem de Deus aqui hoje para o presidente Michel Temer, em Mateus capítulo número 6, no versículo número 24, por que essa mensagem? Porque no pronunciamento dele, quando ele começa o pronunciamento, ele chega com diversos parlamentares e com diversos parlamentares ele diz até que já está temporo para começar uma sessão, é a fala dele. Em determinado momento o Senhor fala que não sabe como Deus o colocou aqui, deixa eu revelar para o Senhor, por que que Deus o colocou, porque verdadeiramente todas as autoridades são constituídas por Deus, Deus coloca e Deus tira. Mateus capítulo número 20, ou melhor, 6, no versículo de número 24, diz assim, Presidente, Deus dá exemplo à humanidade e o que está acontecendo é que nesse exato momento o Senhor vai ser um exemplo para toda a humanidade, vai entrar temor no povo quando eles visualizaram o que Deus vai fazer, o que Deus está por fazer. O exemplo é, não tem como adorar a Deus e ao dinheiro, chega de corrupção, os senhores vão cair e todos que estão ao redor do Senhor achando que estão fortes, protegidos, vocês podem tudo? Não podem, não podem, Deus está no controle, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Dizer aos jovens do nosso país, aproveitando o exemplo desses velhos que estão aqui, Deus e religião não combinam, política e religião não combinam, agora política e Deus combinam, se os senhores têm desejo de entrar na política, o único caminho é servir desse Deus vivo para fazer algo verdadeiro, não deixe a política entrar nos senhores, mas traga Deus para dentro da política, Deus combina com tudo, Deus é o sal, Deus combina com tudo, Deus é vida, Deus é verdade, Deus é a eternidade, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, é a queda do governo do ímpio e o levento do governo do justo, Satanás pega tudo que é seu e sai em nome do Senhor Jesus. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, salvador e libertador da nossa vida. Juntos somos fortes, nenhum passo devemos atrás e Deus está no controle. Prazer em conhecer os senhores, prazer em conhecer os senhores. Glória a Deus. Glória a Deus.